Pra Goiânia, a nova cidadã de Goiânia, as duas, as três, e os quatro. É nóis papai. Vambora, com Deus. Chegou meu amor, em Goiânia. Cheguei Goiânia. Etrei. Etrei. Nonato é que é música. A resenha tá boa, né, Nuno? Mas eu sou ambiente. Sou ambiente. Goiânia, que tá vendo esse vídeo agora, vamos lá no Instagram da Virginia e comentar Bem-vindo a Goiânia e mostrar que o povo goiano é os melhores do Brasil. Corre, corre, corre agora. Pra qualquer um do estado de Goiás, quem for do estado de Goiás, vai lá e comenta Bem-vindo a Goiás também. Tá, quem não for de Goiânia, comenta Bem-vindo a Goiás. Amo vocês. Corre! Tá, pra vocês o que aconteceu? Eu soltei o chope, ele achou um porco espinho, que eu nem sabia que tinha aqui perto de casa. Tá aqui dentro, né, meu filho? Vem de casa. Dentro de casa, porque ele tava aqui dentro. A Virginia conseguiu arrancar um. E a Manu conseguiu arrancar outro. Ele tá cheio de espinho aqui na boca. E aí a gente tem que levar no veterinário. Se tiver algum veterinário aí que tá atendendo esse horário... Se quiser vir aqui em casa arrancar os espinhos... A gente vai agradecer muito. É isso. Ó, tá em Goiânia, vai ter que experimentar. Pra você virar cidadã goiana mesmo. Pamonha, curau e piqui. Fechou? Tá feita? Tá feita? Eu vou provar muito. Fiqui, eu tô com medo. Amanhã, amanhã eu vou arrumar uma pamonha e um curau pra você experimentar. Eu não quero, fiqui. Não, vai pelo menos... Só dá uma ruidinha. Só pra morder. Senão você vai ficar com a boca igual do chope. Não, você joga na boca e rói igual... Rói. Passa os dedos assim, ó. Né, Max? Aqui bate a panela de piqui só assim. Qualquer coisa você pode achar que eu ensino. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá aí, galera. A Virginia, ela se muda pra Goiânia, Goiás. Muito bonita, né? A nova namorada aí do Zé Felipe. Muito bonita mesmo. Felicidade para ele e para ela, né? Muito bonita mesmo. O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. A Virginia Fonseca indo pra Goiânia, em Goiás. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Também não se esqueça de apertar o sininho das notificações. Se inscrever no canal e deixar seu like, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau.